O abraço é de gratidão. Júlia Formigueri realizou um procedimento e deu adeus às orelhas proeminentes, popularmente conhecidas por orelhas de abano. Mesmo emocionada, a garota de 11 anos fez questão de relatar seu sentimento naquele instante. Eu sempre quis esconder, mas fazer essa cirurgia me ajudou muito mais. Vai ser diferente a partir de agora? Vai, muito. Júlia foi uma das beneficiadas com o projeto Um Fio de Esperança. Os pais acompanharam o procedimento e comemoram a nova etapa. A gente sabe lá no fundo como pai e mãe, né? Às vezes há dificuldade na própria escola, algumas brincadeiras, por mais que sem intenção, mas isso a gente vê que machuca, né? E hoje poder ter essa oportunidade é muito gratificante, é emocionante, né? A gente poder saber que tem pessoas que ainda se preocupam com, às vezes, pequenos detalhes, mas que fazem a diferença na vida de outros. Hoje estar aqui e ver a minha filha com 11 anos, realizar um sonho, é muito emocionante. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por esse privilégio e a cada uma das pessoas que fazem parte do Rotary. O médico Clóvis de Acomete foi quem realizou os procedimentos. De acordo com o profissional, o método usado é sem complexidade e de fácil recuperação. O protocolo de automodelação é um protocolo considerado minimamente invasivo, não é um processo cirúrgico. A gente trabalha com fios e trabalha a modelagem da orelha. Então, isso já dá um efeito imediato e o cliente já vê a orelha praticamente na posição que ela vai ficar no pós-procedimento. Uma ação voltada ao bem-estar, autoestima e na saúde dos atendidos, acredita esta professora e pedagoga. Depois que eles fazem automodelação, para eles a vida é outra, né? Eles se sentem bonitos, eles se sentem bem, podem usar o cabelo que quiser, o cabelinho para trás, curtinho e muda tudo. A autoestima vai lá em cima, né? É muito bom, projeto maravilhoso. Movimento idealizado pelos clubes de Rotary, Pato Branco e Inovação e Guarani e o apoio da cooperativa Cressol. A ideia é que esse projeto seja um projeto contínuo, né? Inclusive, agora a gente começa também a pensar em outras fases desse projeto, para que ele não fique concentrado a Pato Branco. Então, provavelmente, uma próxima fase desse projeto é a gente capacitar profissionais que tenham interesse em participar desse projeto em outras regiões da nossa área de abrangência, aqui no estado do Paraná, para que a gente consiga expandir esse projeto em outras cidades também. Quando a gente tomou conhecimento do projeto, da grandiosidade e do impacto positivo que ele causa na vida do adolescente, da criança, é claro que nós não poderíamos deixar de contribuir. Esta foi a segunda edição do projeto Um Fio de Esperança. Desta vez, beneficiou 17 crianças e adolescentes. Este projeto também exemplifica a importância do Rotary, de quanto ele transforma a vida das pessoas, através de projetos em todos os níveis. Se pensar mundial, nós temos a polio através do Rotary. E voltando aqui para Pato Branco, nós temos vários e vários projetos, como este, de todos os clubes, somos em nove. Então, através desses projetos, que nós conseguimos transformar vidas e a participação de todas as pessoas, de todos os voluntários são importantes. Então, vamos lá.